Amigos de todo o Brasil que acompanha o nosso canal da Loja Armazém do Acordeon mostrando mais essa beleza de acordeon aqui ó pessoal Escandala Silvana, modelo Silvana, Escandala tem vários modelos de acordeon né Quarto Centenário, Maestrina, Favo de Mel, Série Ouro, Breveto, Cordovox Esse é o modelo Silvana Pessoal essa aqui eu posso falar para vocês que tem estado de nova Mas pensa no instrumento conservado e sonzeira Ela é em terça de voz no teclado com violino e quinta de voz nos baixos Pessoal olha o estado que tem esse aqui Vou mostrar o Foley antes que eu esqueça Olha aí para vocês verem Não tem uma pequena mancha de nada É o original ainda tá pessoal Nada foi trocado Nessas percalinhas aqui tudo original Branquinho branquinho Foley né Pessoal Antes que eu esqueça se você quiser ver mais detalhes desse acordeon Eu convido você a acessar o site da loja Todo vídeo nosso aqui eu mostro o site ó Tá no Mercado Livre tá no LX Mas nesse site aqui é melhor para você visualizar tá Tem meus telefone aí Lá eu tiro foto Tiro esse espino aqui ó Como sempre comento aqui né E tiro foto da parte interna dela Não só dela mas de todos os instrumentos Tá postado aí no site da loja Tiro essa tampa aqui ó Tiro foto do sapatilhamento Vale a pena você conferir Porque tem coisa que eu sempre falo Gostaria de estar mostrando aqui Mas não dá o tempo é curto tá Então eu tiro foto dos castelos ali Dá para vocês ver os corindo Das rosas ali A madeira dos castelos Pessoal Fantástico Vai estar de nova 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 A caixa dela toda com madeira vermelha A caixa dela toda com madeira vermelha E os castelos dela é de embuia A confecção da madeira dela é o mesmo É a mesma madeira da Scandale Schormann Então é assim Cada modelo tem uma configuração até de madeira Uma madeira mais escura Pessoal tá como nova Quero que você segure aí daqui a pouco Eu vou estar mostrando na parte de trás E as coisas que não é original nesse instrumento Por exemplo as alças que eu coloquei nova tá Daqui a pouquinho eu tô mostrando protetor de fole Que eu coloquei novo A mala dela tá aqui do meu lado ó Daqui a pouquinho eu tô mostrando aí Segura aí Não pula não tá Pessoal eu não sei tocar Eu peço desculpa a vocês Eu faço esses arranjos aqui Para vocês ouvirem o timbre de voz Que tem o instrumento Mas eu não sei tocar nada Mas eu acho que é suficiente Para você que tem interesse em comprar Dá para você analisar a pressão de fole O timbre de voz que tem o instrumento né Então assim Eu acredito que é importante tá pessoal Mas eu não sei tocar tá O timbre de voz Que tem o instrumento aí Que tem o instrumento aí Menu Pessoal, sonzeira, viu? Ó, o teclado dela tava um pouco fundo. Essa cordeira chegou dos Estados Unidos pra mim semana passada. O tecladinho dela tava um pouco fundo. E eu gosto muito do teclado mais raso. É mais fácil de você trabalhar os dedos aqui, ó. Então eu razeei o teclado dela. Tá impecável. Não bate sapatilhamento, tá? Só. Aqui pode eletrificar sem medo, tá? Não vai bater, não vai sair nas caixas de sons o barulho da sapatilha dura batendo na mesa. Nada, nada. Sapatilhamento bem macio. Tá? Teclado bem raso. Pessoal, se você... Eu sempre gosto de pedir pra você, com muita humildade. Se você não inscreveu no canal aí, inscreve no canal. Você vai ver muito vídeo bom aí nos próximos dias, tá? Inscreve, dá um joinha aí se você puder. Faz um comentário. Passa esse vídeo pra frente e compartilha com seus amigos, tá? Fique satisfeito. Tá, pessoal? Vou fazer uns pequenos arranjos aqui pra vocês ouvirem o timbre de voz. Esse é o clarinete. O clarinete, ó. Pessoal, a pressão de folha desse instrumento, tá? Ó. Tirou o dedo, não vai. Nem pra frente, nem pra trás, tá, pessoal? Esse é o clarinete, né? Esse é o basson. Então, pessoal, detalhe, eu confiro toda a afinação, né? Por mais que tenha estado de novo, mas eu não posto nada sem antes conferir tudo. Não só a afinação, pressão de folha, parte mecânica. Coisa que eu gosto de conferir, que poucas pessoas conferem. É o ponto do empalhetamento, tá? Às vezes chega cordeão aqui na loja, às vezes que eu compro. Às vezes as pessoas acabaram de mandar afinar. Eu não tô falando mal de ninguém. Mas tem muito afinador que ele afina bem. E ela chega afinada. Só que grande parte dos afinadores esquece de olhar o ponto da palheta. A palheta da voz que eu tô falando. Na palheta, ela tem o ponto ideal dela ficar. Se ela ficar aberta, o som fica soprando. Fica aquele som frouxo, né? Se ela ficar fechada, o som fica pesado. Sabe, você tem que ficar fazendo muita força na mão esquerda pra ela soltar o som. Se ela ficar aberta, ela fica passando muito ar e ela ainda fica soprando. Então, toda palheta, seja do tubo, do basson, que é os mais graves, até a menorzinha, que é o pículo. Todas elas têm um ponto ideal de elas ficarem, tá? Falo isso com conhecimento de causa, que é curso que eu fiz, tá, pessoal? Então, assim, além da afinação, eu confiro esse ponto do empalhetamento. Faz com que a cordeão fica com a voz solta. Você não precisa ficar fazendo força na mão esquerda pra ela soltar o som natural, tá? Esse é o basson, ó. Esse é o bandanil. Olha que som mais solto, mais liso. Natural. Só ela grita alto, tá? É terça de voz, mas tem som de quarta. Olha o violinho. Quem gosta de tocar os modão sertanejo aí, né? Moda, principalmente o trio Parada Dura, todas praticamente foram gravadas nesse timbre aqui, que é o violinho. E, pessoal, esse aqui não é a mão de quem sabe. Tocar até a cordeão fica mais bonita, tá, pessoal? Música Isso é só pra vocês ouvirem o timbre, tá, pessoal? Esquece, faz de conta que não tem tocador aqui, tá, pessoal? Isso aqui, eu sou mais ruim do que um aprendista, tá? Música Só pra vocês ouvirem a afinação, pressão de folo, timbre de cada um. Acho que é importante, né? Você que quer comprar um instrumento, vale a pena você ouvir cada um desses registros. Música Esse é o clarinete, ó. Música Esse é o basson. Esse modelo aqui, os dois primeiros são iguais aos dois últimos. Ó, esse aqui é o basson, né? Esse aqui também é o basson, ó. Música Esse é o clarinete, que é igual a esse. Música E o violín. Música O violín dela é show. Música Vamos aqui no baixo, ó. Música Tem um agudinho aqui, que é igual a tocar um chamamé. Música Música Natural Música Bom, acho que é parte do musicamento, deu pra vocês perceberem, né, pessoal? Tá impecável. Agora eu vou estar mostrando aqui, pessoal. Olha o que não é original nesse instrumento, eu vou mostrar pra vocês. As alças de ombro que eu acabei de tirar da embalagem agora, pra colocar novinha. Alça do baixo, novinha. Tá vendo aí? Tá no plástico ainda. E esse protetor de folha que eu também coloquei novo. Ele eu coloquei ontem à noite. Olha aí pra vocês verem. Tem gente que coloca protetor pra tampar defeito, né? Eu vou mostrar pra vocês o estado que tá isso aqui. Olha aí pra vocês verem. Olha o brilho que tá esse instrumento. Olha as percalina. A parte de baixo, até os fechinhos dela é original ainda. Tá vendo? Ó. Fechinho de cima aqui também, ó. As alças não é original, mas é nova. Eu que coloquei, tá, pessoal? Então quem comprar esse aqui, eu vou falar, viu? Pessoal, a mala que ela vai, é essa malona aqui, ó. Tem foto dela aí, no anúncio dela. Tá vendo? Uma mala boa, mala usada, mas mala boa. A parte interna dela é vermelha. Ela tem até aquela manta de cobrir a cordeom, depois que você coloca ela dentro, tá, pessoal? Então, acessa o site da loja lá que eu mostrei no início do vídeo. Lá eu coloco ela dentro dessa mala aqui, ó. Coloco ela em pé, deitada, tiro foto dela sobre a mala. Assim, bem bacana. Dá pra você visualizar bem, ó. Como que ela ficou dentro da mala. Ficou bem bacana, tá, pessoal? Visualiza lá. Acesse o armazém do Acordão. Tá no LX, no Mercado Livre também, mas no site da loja. É melhor pra você visualizar, tá, pessoal? Pessoal, voz Bincy, a melhor voz que tem, né? Olha a parte mecânica desse instrumento. Olha aí. Olha aí. Olha isso, pessoal. Ó. Tudo bem levinho. Não dá nada, nada. O enceramento das vozes dela, pessoal, é original ainda, tá? Vou tentar aproximar ela aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Olha o estado que tá nessa cordeom. Olha as ferragens aí pra vocês verem, ó. Nada, nada de ferrugem. Olha o teclado. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Posso mostrar de mais perto, né? Olha a parte de trás do instrumento, pra vocês verem mais uma vez. Olha aí. Olha o número de série dela aqui, ó. Aí eu tiro foto aqui bem perto, ó. Tem foto aí no anúncio desse número de série, pra vocês conferirem. Pessoal, tá como nova, nova, nova. Quem comprar aqui, leva uma relíquia pra casa. Só a mala que não tá igual ela. Mas eu jamais vou deixar de comprar um acordeom dessa, por causa da mala, né? A mala foi feita pra estragar mesmo. O que não pode estragar, eu sempre falo, é o que tá dentro da mala. O que tá dentro não pode estragar, não. A mala foi feita pra levar sulavão, que esbarrão mesmo. Ela não pode deixar o que tá dentro ser danificado. Pessoal, então tá aí. Tô à disposição de todos. Olha o follow, pessoal. Mostrei o follow já, né? Ainda tô com dois minutos aqui. Olha aqui, pessoal. Olha isso aí. Olha aí. Pessoal, melhor não tem jeito. Pode ter igual, tá? Isso aqui que eu vou falar. Isso aqui tem café no bule. Madeira roxa, que é o embulha, né? Dos castelos. A caixa é com móvulo europeu. Pessoal, o que mais que eu vou falar pra vocês? Protetor de fola. Assim que eu desligar o telefone, eu coloco ele. Eu tenho bag novo, tá? Se alguém preferir bag, é só me ligar, entrar em contato, tá? Eu troco. Se comprar sem falar nada, vai na mala, tá? O valor dela tá no próprio título do vídeo aí, pessoal. Aí eu coloco o valor e entro em parênteses. A partir do momento que você visualizar a palavra vendida, já foi vendida. Não só dessa, mas em todas as nossas acordeões. O padrão que a gente tem aqui na loja. Por mais que eu vendo acordeões, mas eu não tiro do canal, sabe? Serve pra pessoa conferir aquilo que ele comprou um dia, né? Fica lá e vai... Como o nosso canal é monetizado, né? Vai render no Todd também. Então assim, mas se você ver a palavra vendida, já foi vendida. Se tiver o valor, tá disponível aqui, tá, pessoal? Pessoal, inscreve no canal aí, passe esse vídeo pra frente. Tô sempre à disposição, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato. Enviamos pra todo o Brasil. Frete grátis, se fizer TED ou Pix. Grande abraço a todos, todos fiquem com Deus.